Olá, amigos alternativos! O quadro Aquele Brasileirão está de volta e dessa vez vamos falar sobre o Brasileirão de 98, que tem alguns contextos até parecidos com o contexto atual. Afinal, Vanderlei Luxemburgo está no Corinthians, Corinthians justamente o campeão brasileiro de 98. Temos também, nesse momento, um técnico que está dividindo os trabalhos entre seleção brasileira e um clube. Em 98, esse técnico era o Luxemburgo, agora é o Fernando Diniz. E também tem vários outros motivos para a gente falar do Brasileirão de 98. Teve goleada histórica, que é lembrado até hoje. Tivemos algumas surpresas, tivemos um jogaço. Vamos lá falar de tudo isso depois da vinheta. Primeiro, quero deixar o convite para você apoiar o Última Divisão. Como fazer isso? Você pode apoiar através do nosso financiamento coletivo no Catarse, tem o link aqui na descrição. Você também pode apoiar através de um Pix, tem a chave também aqui na descrição. Pode comprar o nosso uniforme do Última Divisão. Olha aqui, estou com o uniforme, esse aqui é o amarelo, tem uma versão preta também. Tem o link aqui para você comprar. E se não puder apoiar financeiramente, pode deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar a notificação, espalhar para os amigos aí, mande nos grupos de WhatsApp sobre esse vídeo ou os outros vídeos do Última Divisão. Tudo isso ajuda demais o futebol alternativo. Nos anos 90, o tradicional era mexer no regulamento. Cada ano tinha alguma novidade praticamente e em 98 não foi diferente. Até foi mantido aquele formato em que a gente tinha um turno de pontos corridos, aí os oito se classificavam para um mata-mata, que definia o campeão, mas com uma novidade nesse mata-mata. Foi a mudança, que foi a criação de uma terceira partida. Os times se enfrentavam primeiro em duas partidas. Se um dos times vencesse os dois jogos, tudo bem, acabava aí. Porém, se nenhum dos dois times vencesse os dois jogos, se tivesse uma vitória, um empate, por exemplo, aí teria que ser realizada uma terceira partida. E aí sim, o time que conseguisse o melhor saldo nesses três jogos se classificaria. Se ficasse tudo igual em pontos e saldos, passaria o time de melhor campanha na primeira fase. Para entender a montagem do time campeão do Corinthians, campeão de 98, é preciso voltar um pouquinho para 97, que foi quando o Banco Excel resolveu entrar no futebol investindo forte no Corinthians, até para se contrapor ali ao sucesso da Parmalat no Palmeiras. Eles queriam algo parecido, se destacar, fazer marketing, investindo forte no Corinthians. E, de fato, realmente trouxeram muitos reforços já em 97, reforços importantes. Inclusive, o Fernando Diniz, que eu citei como técnico atualmente, na época era um jogador, um jogador até de qualidade ali, foi um desses reforços para o Corinthians em 97. Teve também Túlio Maravilha, por exemplo. E o time até deu certo no primeiro semestre, foi campeão paulista, mas depois acabou desandando no Campeonato Brasileiro de 97. Aí, para 98, aconteceram mudanças no projeto, inclusive no treinador. Era o Candinho, chegou o Wanderlei Luxemburgo para 98, e aí o time também fez uma reformulação de elenco. O Corinthians mudou bastante o elenco, saíram alguns jogadores como o goleiro Ronaldo, o Célio Silva, o Henrique, e chegaram jogadores que se tornaram ídolos, como Gamarra, Vampeta, Ricardinho, grandes reforços que levaram o time para aquele título do Campeonato Brasileiro de 98. Outro reforço importante que chegou nessa época foi o Marcelinho Carioca de volta ao Corinthians. Ele tinha ido para o Valência, não tinha dado certo na Europa, e aí, dessa vez, a contratação não foi do Banco Excel. Foi uma contratação ali numa estratégia bem curiosa da Federação Paulista. O presidente da Federação Paulista comprou o passo do Marcelinho Carioca e investiu numa estratégia bem diferente para tentar reembolsar o dinheiro que ele investiu para comprar o passo do Marcelinho Carioca. Ele fez um esquema de ligações para que os torcedores pedissem a contratação do Marcelinho Carioca. Então, a ideia era que os torcedores se mobilizassem, fizessem ligações para que o Marcelinho Carioca jogasse no clube em um dos clubes paulistas. É claro que a mobilização foi muito maior da torcida do Corinthians, que é uma torcida maior, e aí o Marcelinho Carioca foi para o Corinthians com mais de 60% das ligações. Mas o Farah, o presidente da Federação Paulista, não conseguiu o reembolso do valor que ele investiu ali. Foi uma diferença de quase 13 milhões de reais, pelo que foi noticiado na época. Ele não conseguiu o reembolso, porque não foram tantas ligações assim. Afinal de contas, o Marcelinho Carioca era até odiado por muitos torcedores rivais e, claro, já era um tanto óbvio que ele iria para o Corinthians e, por isso, nem todos os corinthianos se movimentaram tanto assim. A ideia não deu muito certo, apesar de até ter sido replicado em alguns outros momentos pelo Brasil, teve isso com o Túlio Maravilha também já, mas com o Marcelinho Carioca foi isso aí. Não deu muito certo para o Farah, para o presidente da Federação Paulista, mas deu muito certo para o Corinthians. Porém, é importante ressaltar que o começo da temporada de 98 daquele Corinthians não foi de tanto sucesso assim. O time foi eliminado na primeira fase da Copa Rio-São Paulo, caiu também nas quartas de final da Copa do Brasil e depois, no Campeonato Paulista, até foi vice-campeão, mas com algumas dificuldades, por exemplo, na semifinal contra a Portuguesa. Foi um jogo ali com muitas polêmicas de arbitragem, erros de lado a lado. O árbitro Castrilli fez uma arbitragem realmente confusa demais e aí o Corinthians acabou passando para a decisão e perdeu para o São Paulo numa final ali em que o Raí teve uma história curiosa porque ele rescindiu com o Paris Saint-Germain e chegou para o São Paulo, chegou a fazer apenas um treino e foi disputar a final e já foi decisivo naquela partida contra o Corinthians. E aí o São Paulo acabou sendo campeão, aquele Corinthians foi vice-paulista. Naquele ano, por causa da Copa do Mundo de 98, o Campeonato Brasileiro começou ali só no final, nas meados de julho. E aí o Vanderlei Luxemburgo teve bastante tempo para fazer aquela pretemporada caprichada que ele gostava muito, que era normalmente no interior de São Paulo, em Atibaia. E aí deu muito certo, deu muito resultado naquela época porque o Corinthians largou com tudo naquele brasileiro. Fez oito jogos invicto. E aí o Luxemburgo, que já tinha muita moral, já era cogitado para treinar a seleção brasileira depois do vice-campeonato de 98, ele acabou virando um nome natural e foi escolhido para treinar a seleção brasileira, porém fez o acerto para que ele treinasse o Corinthians até o final daquela temporada. E assim foi, ele conciliou o Corinthians com a seleção brasileira nesse começo de trabalho e enquanto ele treinava a seleção brasileira, o Osvaldo de Oliveira era o auxiliar que comandava o Corinthians. Não deu muito certo o trabalho com o Osvaldo de Oliveira ali, os piores momentos do Corinthians na primeira fase do Brasileirão era realmente quando o Osvaldo de Oliveira estava lá, o time teve alguns momentos de instabilidade, mas depois conseguiu uma arrancada na reta final e se classificou inclusive já com a melhor campanha. E teve uma curiosidade nessa reta final, que foi o entreveiro entre Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo. Teve uma questão de indisciplina ali do Marcelinho Carioca, o Vanderlei Luxemburgo chegou a punir o Marcelinho Carioca, ele não participou dessa reta final da primeira fase. Se fazia necessário afastar o Marcelo, porque houve um desrespeito com o comandante do elenco, que sou eu, eu não posso perder o respeito do meu grupo, se eu perder o respeito do meu grupo eu tenho que ir embora. O retorno do Marcelinho Carioca só aconteceu nas quartas de final, quando começou então o mata-mata e o primeiro adversário do Corinthians foi o Grêmio. No primeiro jogo o Corinthians venceu por 1x0, com gol do Rincón. No segundo jogo o Grêmio venceu por 2x0, se fosse o regulamento que a gente vê em mata-mata atualmente o Grêmio passaria, mas teve aquela mudança, tinha que ser realizado o terceiro jogo, e aí o Corinthians conseguiu vencer naquela oportunidade por 1x0, foi um gol do Edilson após cruzamento do Marcelinho Carioca, e essa dupla aí se tornou decisiva no título do Corinthians. Na semifinal o Corinthians enfrentou o Santos, e tinha uma questão aí, porque o Luxemburgo estava no Santos na temporada anterior, e aí os torcedores levaram até moedas para jogar no Luxemburgo, acusando ele de ser mercenário, tinha uma mágoa muito grande ali com o Luxemburgo, com a ida do Luxemburgo para o Corinthians, mas em campo realmente o time do Luxemburgo acabou se classificando. Porém não foi fácil, no jogo de ida o Santos venceu, o Corinthians até saiu na frente com o Gamarra, depois Robson Luiz e Viola fizeram os gols do Santos, naquele primeiro jogo da semifinal, 2x1 para o Santos então. Na segunda partida o Corinthians venceu por 2x0, e aí novamente a dupla Marcelinho Carioca e Edilson decidiram, cada um fez um gol nessa partida. E na terceira partida, então, a partida de desempate, o Santos chegou a ficar na frente por 1x0, se classificaria com esse resultado, porém Edilson decisivo, marcou o gol do empate, 1x1, pelo saldo o Corinthians acabou se classificando para a final. A grande final do Brasileirão de 98 foi entre Corinthians e Cruzeiro, o Cruzeiro tinha um timaço também na época, fez partidas super equilibradas nessa final, inclusive foram dois empates nos dois primeiros jogos. No primeiro jogo o Cruzeiro chegou a abrir 2x0, com gols de Miller e Valdo, depois o Corinthians foi buscar o empate com gols do Dinei e do Marcelinho Carioca, 2x2 então no jogo de ida. Na segunda partida mais um empate por 1x1, gols de Mirandinha e Marcelo Ramos. Na terceira partida o Corinthians, por ter a melhor campanha da primeira fase, tinha a vantagem do empate, o jogo até chegou a caminhar ali para o empate, Cruzeiro tentando ameaçar, mas o Corinthians conseguiu fazer os dois gols, o Edilson venceu por 2x0, o Dinei mais uma vez entrou infernizando, dando muito trabalho e deu assistências para gols de Marcelinho Carioca e Edilson, os decisivos dessa campanha do Corinthians, Corinthians campeão brasileiro de 98. Mas é claro que aquele time do Corinthians não era só Edilson, Marcelinho Carioca, Dinei, vale lembrar toda a escalação base ali daquele time que disputou essa reta final do Brasileirão, tinha goleiro Ney na defesa índio, Batata, Gamarra e Silvinho, zagueiro Cris, também jogava bastante, no meio campo Ricardinho, Vampeta, Rincon e Marcelinho Carioca, Amaral também participou daquela campanha, e no ataque Edilson e Mirandinha, com o Dinei entrando bastante nas partidas, técnico Vanderlei no Xemburgo. O craque daquela edição foi o Edilson. A bola de ouro da placar, inclusive, premiou o Edilson. Marcelinho Carioca, por alguns, também poderia ser interpretado como craque, Cruzeiro também teve seus grandes jogadores, mas acho realmente que foi o Edilson muito justo, ele evoluiu demais graças ao Luxemburgo. Quando ele chegou no Corinthians, inclusive, daquele jeito brincalhão dele, ele dizia que jogava futebol sem muita disciplina tática, jogava por jogar, mas o Luxemburgo colocou ele de uma maneira mais ofensiva naquele time, ele, no começo de carreira, era muito mais um meia, e no Corinthians eles passaram a ser um atacante, e por causa disso acabou fazendo tantos gols decisivos, fez gols contra o Cruzeiro, fez gols contra o Santos, fez gols contra o Grêmio, decisivo na parte de mata-mata mesmo, então se tornou um jogador muito mais útil para o time, e claro, com toda aquela habilidade que a gente conhece, grande jogador o Edilson. O grande goleador do Campeonato Brasileiro de 98 foi Viola com 21 gols, ele estava no Santos e vinha numa fase um pouco complicada na carreira, ele tinha ido para o futebol europeu, não tinha dado certo, teve uma passagem irregular pelo Palmeiras, até com bastante gols, mas sem tanto destaque, sem ser titular sempre, e aí chegou no Santos em março de 98, e conseguiu ser goleador, e não foi campeão brasileiro, perdeu na semifinal para o Corinthians, mas foi campeão da Copa Comembol, foi artilheiro dessa competição inclusive, então teve ali um grande momento realmente em 98. O vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro foi o Marcelinho Carioca, com 19 gols, e os terceiros colocados ali da artilharia foram uma dupla mineira, o Valdir Bigode, veterano, no Atlético Mineiro, e uma jovem revelação, Fábio Júnior, no Cruzeiro, ambos fizeram 18 gols. E por falar em Atlético Mineiro, em Valdir Bigode, vale lembrar o jogaço que o Atlético Mineiro fez com o Botafogo, uma partida de 10 gols, os dois times fizeram campanhas bem discretas naquele Brasileirão, mas esse jogo é realmente inesquecível. No primeiro tempo, o Botafogo chegou a abrir 2x0, com Túlio, Maravilha e Chiquinho, e aí no segundo tempo veio realmente a mágica, uma chuva de gols. Primeiro com uma virada do Atlético Mineiro, logo de cara, Valdir Bigode ficou sozinho na área e marcou. Pouco tempo depois, o Marques tirou do goleiro Wagner e empatou. E aos 14 minutos do segundo tempo, já a virada de fato com o Valdir aproveitando o rebote dentro da área e o Wagner aceitando. Cinco minutos depois, Valdir fez um belo gol de calcanhar, aproveitando uma saída errada do Wagner. E aos 35 minutos, o quinto gol do Atlético Mineiro, quando o juiz marcou um pênalti para o Galo e o Valdir Bigode converteu. Aí, quando o jogo parecia liquidado, veio a reação do Botafogo. Primeiro com o Túlio, pegando um chute de primeira, fazendo um golaço, cinco a três. Aos 40 minutos, pênalti para o Botafogo. Bebeto cobrou, o goleiro Emerson até alcançou, mas o Bebeto marcou no rebote, cinco a quatro. E aos 46 minutos, Tico Mineiro marcou de cabeça, praticamente dentro da pequena área, cinco a cinco, então, um grande empate, um grande jogo inesquecível. Quem olha rapidamente a tabela do Campeonato Brasileiro de 98, pode achar que a portuguesa foi a grande surpresa daquele ano, mas vale lembrar que a portuguesa já estava muito forte naquela década de 90. Tinha sido vice-campeã brasileira de 96, estava com um time realmente muito bem preparado, grandes jogadores, então, não dá para dizer que a portuguesa foi a grande zebra do torneio, chegou na semifinal, mas tem um time que surpreendeu muito mais, o Curitiba, que chegou nas quartas de final, não era o grande time, não era o grande elenco ali, as campanhas do Curitiba recentes eram bem ruinsinhas, bem de meio de tabela, com risco de rebaixamento, 96, 97, e aí, em 98, o time conseguiu, com o trabalho do Valdirio Espinoza e do Dario Pereira, formar uma defesa muito eficiente, com um jogo mais pragmático, mas muito eficiente, encaixou uma sequência de nove jogos invictos na reta final, chegou a ser co-líder ali, junto com o Palmeiras, num certo período, e terminou a primeira fase na terceira colocação. Acabou sendo eliminado nas quartas de final, contra a própria portuguesa, mas, realmente, mas deu trabalho, poderia até ter se classificado ali no último jogo, graças à vantagem de ter uma campanha melhor que a portuguesa, mas a portuguesa, com aquele time de qualidade que eu comentei, conseguiu se classificar, então, para a semifinal, mas o Curitiba dá sim para chamar de maior surpresa do torneio. A grande polêmica daquele brasileirão, ou pelo menos uma das grandes polêmicas, aconteceu logo na final, antes da partida, na escolha da arbitragem. Primeiro, o escolhido para ser o juiz do jogo, foi o Sidraque Marinho, árbitro muito experiente, estava no último ano FIFA dele, e aí, acho que até para prestigiar ele, foi escolhido pela comissão de arbitragem. Porém, teve muita reclamação do Cruzeiro, porque o Sidraque tinha pitado uma partida entre Cruzeiro e Palmeiras, e ali aconteceram reclamações de lances não marcados para o Cruzeiro, e aí, a comissão de arbitragem achou por bem trocar. Carlos Eugênio Simon assumiu a partida, foi quem comandou o último jogo entre Corinthians e Cruzeiro, e teve uma discussão pública entre Wanderlei Luxemburgo e Armando Marques. O Luxemburgo reclamou que a mudança tinha acontecido muito em cima da hora, e o Armando Marques respondeu de uma maneira bem debochada. Mudei de opinião, porque o Luxemburgo tem que parar de achar que é o presidente da comissão de arbitragem. O Luxemburgo fala mal dos árbitros, e eu acho que o meio campo da seleção brasileira só tem cabeça de bairro. Mas vale dizer que essa polêmica durou realmente só até o jogo começar, porque o Simon conseguiu fazer uma arbitragem tranquila, sem interferir no resultado da final do Brasileirão de 98. Dá para citar alguns clubes entre as principais decepções desse campeonato brasileiro. Os cariocas, por exemplo, foram muito mal, o Vasco estava muito focado no Mundial naquele ano, tinha um time máximo, mas estava muito focado no Mundial. Os outros clubes também não fizeram boas campanhas, o Botafogo, o Flamengo, mas o Fluminense estava na Série B, a gente já fez até um vídeo sobre aquela Série B de 98. Então não tivemos ali uma grande participação dos cariocas, mas acho que a maior decepção foi o São Paulo. Era o time campeão paulista, como eu tinha citado antes, foi campeão paulista em cima do Corinthians. Então no comecinho tinha uma grande expectativa, mas aí o time perdeu o Denilson vendido para o Betis, o Raiz se lesionou também logo no começo. Mesmo assim ainda tinha grandes jogadores, tinha Rogério Senne, tinha Serginho, tinha Marcelinho Paraíba, França, Dodô. Era um time muito bom de elenco, mas muito desorganizado em campo. Chegou a ser ameaçado ali, ia se preocupar muito com o rebaixamento, inclusive. Conseguiu escapar, é claro, terminou na 15ª colocação, uma das piores, acho que foi a pior posição do São Paulo na década de 90, inclusive em campeonatos brasileiros. E ficou marcado muito por uma goleada sofrida contra a portuguesa por 7x2. Então é claro que para escolher a grande goleada daquele brasileirão, tem que ser essa goleada da portuguesa contra o São Paulo. Era um time maço a portuguesa, vale valorizar. Tinha o zagueiro César, os meias Alexandre e Evandro, e a dupla de ataque, Leandro Amaral e Evair. O técnico era o Candinho, time muito bem formado, como já disse antes, chegou na semifinal, e nessa goleada aí teve gols marcados por vários jogadores diferentes. Emerson fez um dos gols, César, Leandro Amaral, Carlinhos, o Leandro Amaral, vale lembrar, fez dois gols, Ricardo Lopes fez um golaço, um golaço encobrindo o goleiro Roger, muito marcante aquele golaço, e depois o da Silva fez o sétimo gol. O São Paulo só reagiu fazendo os dois gols bem no finalzinho ali, antes desse gol do da Silva, inclusive. Então foi uma sacolada da portuguesa, ou depois já derrubou o técnico do São Paulo, inclusive. Foi bem agravante durante essa crise desse campeonato tenebroso do São Paulo, mas a goleada teve muitos méritos da portuguesa realmente. O Lanterna, o pior time daquele campeonato, foi o América de Natal. Fez apenas 15 pontos na primeira fase, foram três vitórias, seis empates e 14 derrotas. Porém, com uma curiosidade, o time derrotou o Cruzeiro, o vice-campeão brasileiro, foi derrotado pelo pior time daquele campeonato brasileiro. Enfim, esse jogo foi no Mineirão, enfim, futebol. Então é isso, amigos. Falamos aí sobre o Brasileirão de 98. Deixe seu comentário sobre o que você lembra desse campeonato, e o que mais tem que fazer além de deixar o comentário. Like, ativa o sininho, se inscreve. Mais alto, mais alto. Like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Isso, e seguir a última divisão nas redes sociais, né? É. E também não se esqueça que também a gente não fez nenhum vídeo no meu canal. É, a gente vai talvez fazer um vídeo, né? Vamos fazer um canal pra você? Tá bom. E, bom, também você pode deixar dicas sobre qual brasileirão a gente deve fazer, qual edição do quadro Aquele Brasileirão. Lembre-se que a gente já fez vários brasileirões aí, tem nos nossos arquivos, no nosso site você pode encontrar a lista de quais vídeos a gente já produziu. Não se esqueça de deixar seu comentário. E é isso, ficamos por aqui, né, Yuri? É. Tá bom, até a próxima. É.